Não dá pra arrumar o caminhão, cara, não dá. Tem que começar tudo de novo. Vamos mudar um pouquinho aqui que já enjoou também esse carro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Começar a missão tudo de novo então. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E também freia mais devagar também, circulando talvez um peso. Tchau. 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 Não tem como subir lá em cima. De novo veículo é esse? De novo veículo é esse? Não abriu todo mundo. De novo veículo é esse? De novo veículo é esse? De novo veículo é esse? E agora a gente vai para onde? De novo veículo é esse? 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 De novo veículo! 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 Já tem que subir lá no everything thing. Eu vim aqui por causa da relíquia histórica, cadê eu? Oh! Agora eu tenho aqui, oh. Agora eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui, oh. Ah, aqui é aquele local que eu não descobri como... Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui, oh. Oh, está cheio de gangue, hein? Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, oh. Eu tenho aqui. 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 O que é isso? Cheguei O que foi? Cheguei Errei mais acertei Eu estou aqui só por causa da relíquia histórica Relaxa Só isso Agora vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?